E por falar em áreas rurais, 70% dos alimentos produzidos no Brasil vem da agricultura familiar. E o grande desafio é manter o jovem no campo. Ações do governo incentivam a permanência desses jovens na área rural. Filho de agricultor, Marcelo decidiu que não queria sair do campo. Depois de se formar em agronomia, ele procurou formas de conseguir renda no sítio da família, localizado em Planaltina, no Distrito Federal. Há dois anos, o agricultor montou uma produção de hortaliças utilizando a técnica da hidroponia, na qual as plantas são cultivadas na água. Começou com quatro estufas, hoje já são 12, e emprega três pessoas. Ele produz por mês em torno de 30 mil unidades de alface, rúcula, agrião e cheiro verde. A produção é vendida em redes de supermercados de Brasília. Para iniciar o empreendimento, Marcelo contou com o financiamento do Pronaf Mais Alimentos, com prazo de 10 anos para quitação e dois anos de carência. Alguns anos atrás era muito comum ocorrer dos jovens saírem para a cidade para uma busca de emprego. Porque não havia tecnologia, não havia um incentivo para os jovens se manterem na propriedade rural, já que era um pouco difícil o trabalho aqui. Então, com essas linhas de crédito, linha de financiamento, que o governo federal acaba trazendo, proporcionando para o agricultor, favoreceu a busca de novas fronteiras, a busca de novos investimentos, e facilitando também a vida do produtor rural no campo. Assim como o Marcelo, muitos jovens querem permanecer no campo, mas enfrentam muitas dificuldades. Para discutir os desafios e as formas de atender as necessidades desse público, o Ministério do Desenvolvimento Agrário está promovendo um encontro em Brasília com agricultores de todo o país. São cerca de 60 jovens agricultores de 23 estados. Luiz Adriano veio de Chopinzinho, no Paraná. Minha família hoje tem acesso ao Pronaf, através da cooperativa de crédito, a Cressol, que é a cooperativa que incentiva o crédito e que disponibiliza o crédito para a propriedade. Manter a população jovem no campo é um desafio, mas muito importante para a economia brasileira. Cerca de 70% dos alimentos produzidos no país são da agricultura familiar. No entanto, menos de 20% da população vive no campo, segundo o IBGE. O governo incentiva a permanência deles na área rural. Nós temos uma série de convênios e parcerias ligadas especialmente à assistência técnica. Nós temos hoje mais de 50 convênios com entidades governamentais e não governamentais em uma parceria com a Fundação Banco do Brasil, no sentido de darmos apoio, assistência técnica, programas educativos, culturais para os jovens no campo. Nós estamos também buscando ações integradas com outros ministérios, que é fundamental. Educação, por exemplo, escola família agrícola, a pedagogia da alternância, o Pronatec Campo, o Pronera, que é uma belíssima experiência de acesso dos jovens do campo à universidade. Uma universidade que garanta a qualidade do ensino, que garanta bons conteúdos, mas que preserve também esse vínculo da juventude com o campo, a questão fundamental da cultura, da inclusão digital, dos espaços de convivência, espaços comunitários para atividades culturais e esportivas, a questão da saúde, do saneamento básico, são temas que dizem respeito a todo o governo.